Bom, seguindo em frente com a solução do gás ideal, eu vou agora olhar como é que ficaria a equação de Schrodinger desse sistema. Eu vou considerar aqui uma caixa cúbica, que tem lado A, onde o volume dessa caixa vai ser A³. Então, eu vou alinhar essa caixa com os meus eixos X, Y e Z, só por conveniência. Então, basicamente, essa caixa que seria basicamente X, Y e Z, no intervalo entre 0 e A. Eu vou estar resolvendo uma situação com N partículas que são independentes. Eu vou começar com a situação que eu tenho uma partícula, certo? Quando eu tenho exatamente uma partícula, eu vou ter o seguinte. A minha Hamiltoniana vai ser B² sobre 2M, que agora se vai escrever em termos da representação no espaço de posições, se eu me dar menos H cortado ao quadrado, sobre 2M, vezes o Lá Placiano. E eu estou interessado em achar quem são os estados do meu sistema, lembrando que os estados vão ser os altos estados de energia. Então, eles vão ser as soluções da equação H, Ψ igual a uma energia, E vezes Ψ. Então, eu estou interessado em saber quais são as soluções de menos H cortado ao quadrado, 2M Lá Placiano de Ψ, igual a E vezes Ψ. E agora eu vou precisar também das condições de contorno. As condições de contorno vão ser dadas pela minha hipótese, que eu estou dentro dessa caixa. A ideia é que isso aqui é como se fosse um polso infinito, ou seja, é como se eu tivesse uma energia potencial que é zero dentro da caixa e infinito fora da caixa, e por isso as minhas partículas não conseguem sair dentro da caixa. Por causa disso, eu vou ter que ter Ψ igual a zero fora da caixa, e eu vou ter que ter continuidade do Ψ. Então, Ψ vai ser igual a zero, se x é igual a zero, ou x é igual a a, ou y é igual a zero, ou y é igual a a, ou z é igual a zero, ou z é igual a a. Ou seja, essa aqui vai ser a minha condição de contorno. Agora, por causa da simetria do problema, ele vai ter uma simetria cúbica, eu posso agora fazer uma separação de variáveis em coordenadas cartesianas. Isso significa que eu posso dizer que Ψ de x, y e z é igual a alguma função x de x vezes uma função y de y vezes uma função z de z. O que é interessante é que, se você tomar o laplaciano de uma função desse tipo, o resultado vai ser o seguinte, o laplaciano de Ψ daria x'' vezes yz mais x vezes y'' vezes z mais xy vezes z'. Substituindo isso aqui na equação de Schrodinger, a gente teria que daria aqui menos h cortado ao quadrado sobre 2m vezes o laplaciano, que me dá isso daqui, é igual a e vezes Ψ, que é igual a isso daqui, e vezes x vezes y vezes z'. Aqui esse x, y, z, lembrando, não são as coordenadas, são essas três funções aqui. Mas o x só depende do xzinho, o y só depende do yzinho, e o z só depende do zzinho, que deveria ser y. Então, a ideia para você prosseguir aqui é você dividir para o x, y, z dos dois lados, se você fizer isso, você tem, passar também esse cara aqui para o outro lado, se você fizer isso, você tem x'' dividido por x mais y'' dividido por y mais z'' dividido por z, igual a menos 2m e sobre o quadrado ao quadrado. E agora, o que é interessante aqui é que esse termo em termos de xzinho, yzinho e zzinho é uma constante, esse daqui só depende de x, esse daqui depende só de y e esse daqui depende só de zzinho. Então, eu preciso ter alguma coisa que só depende do x, mais uma que só depende do y, mais outra que só depende do z e o resultado não pode depender de nenhum dos três. Então, a única maneira disso acontecer é se todos esses três forem constantes. Então, significa que eu tenho alguma constante aqui, que λx é uma constante λy e uma constante λz, tal que o seguinte acontece, x'' é igual a λx vezes x, y'' é igual a λy vezes y e z'' é λz vezes z, com λx mais λy mais λz, igual a menos 2m e, se eu pegar cortado ao quadrado. E isso daqui é importante porque agora eu cheguei em três equações que não são mais equações diferenciais parciais, elas são equações diferenciais ordinárias. Elas não são exatamente que nem as equações que a gente vê em ideal, que lá são problemas de valor inicial, esses aqui são problemas de contorno, eu tenho que resolver basicamente três vezes a mesma equação, que seria a segunda derivada da minha função, igual a alguma constante, vezes f, com a condição de contorno que f de zero é zero e f de a é igual a zero. Agora, de certa forma, isso daqui é uma equação de alto valor e alto vetor, a gente estaria olhando, indo atrás do alto valor λ do operador dO2, dOx2. Basicamente, a gente está procurando qual é o valor, tal que se aplicar o dO2, dOx2 no f, eu obtenho λ vezes f. Então, na verdade, o que a gente vai estar fazendo é indo atrás de quais são os valores de λ, tal que eu tenho uma solução, tal que f não precisa ser igual a zero em todos os pontos. Esse tipo de equação vai ter dois tipos de solução, o f cresce exponencialmente, ou ele é, que seria o caso em que o λ é maior do que zero, ou o f oscila, que é o caso em que o λ é menor do que zero. O caso em que o λ é igual a zero, o f precisaria ser linear e eu não teria como obedecer essas duas condições sem que o f fosse identicamente nulo. Então, λ igual a zero eu já sei que não é um outro valor. Agora, isso daqui também não vai estar acontecendo, exatamente porque você teria uma coisa que o f de x teria que ser uma coisa tipo a vezes exponencial de cx mais b vezes exponencial de menos cx. E aí, olhando essa primeira condição de contorno, você teria que a é igual a menos b. Então, você teria um f de x, que seria uma constante, vezes, basicamente, um seno hiperbólico. Vc vezes x, e aí você não teria como obedecer essa constante a menos que o a fosse zero. E aí, o f é identicamente nulo em todos os pontos. Então, eu também não tenho nenhum alto valor tal que o λ é maior ou igual a zero. Então, eu tenho uma situação que o f oscila. Agora, se o f oscila, posso dar uma solução geral para isso daqui, como sendo f de x igual a uma constante vezes seno de outra constante mais uma terceira constante. Essa aqui vai ser basicamente a minha solução geral. O a não é importante porque, se a gente lembrar, autovetores, que f seria basicamente autovetor, eles são definidos a menos uma constante. Então, o a meio que é arbitrário. Derivando duas vezes, eu teria f' de x, seria menos b ao quadrado vezes seno de bx mais c. Então, eu teria λ igual a menos b ao quadrado. Então, isso daqui já especifica quem é o b. E agora, vamos aplicar as condições de contorno. Você basicamente vai ter que ter c igual a zero pelo tf de zero igual a zero. E agora, preciso ver o que está acontecendo lá em x igual a a. Em x igual a a, vou ter f de a, seria igual a seno de b vezes a. Isso aqui tem que ser igual a zero, isso implica que b vezes a tem que ser igual a algum número inteiro, vezes π. Então, isso implica que b tem que ser igual a nπ sobre a. E isso daqui vai me dar agora que os valores são da forma menos n ao quadrado, π ao quadrado sobre a ao quadrado. Então, voltando para cá, vou ter um nx, um ny e um nz. E outra coisa também, o n maior que zero, natural. Senão, é um natural positivo, o n. Se o n for igual a zero, o seno é identicamente nulo. Então, esse também não é um alto valor. O que eu responderia a λ igual a zero, que a gente já viu que não é um alto valor. Então, a gente tem o seguinte, menos nx ao quadrado π ao quadrado sobre a ao quadrado, menos ny ao quadrado π ao quadrado sobre a ao quadrado, menos nz ao quadrado π ao quadrado sobre a ao quadrado. Tem que ser igual, voltando aqui na minha equação, aqui tem que ser igual a menos 2me sobre gá cortado ao quadrado. E agora eu posso isolar a minha energia, e isso vai me dar os outros valores de energia, que é exatamente a coisa que eu estou interessado. Então, vou ter que e, ele vai depender dos números quânticos nx, ny e nz, e ele vai ser igual a h cortado ao quadrado π ao quadrado sobre 2me ao quadrado, vezes nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado. Isso daqui é o que eu preciso pegar da minha mecânica quântica para poder fazer mecânica estatística nesse sistema. E aqui, lembrando que nx, ny e nz são todos naturais diferentes de zero. Então, vamos olhar agora o que seria a minha função de partição para uma partícula. Então, se tem uma função de partição para uma partícula, seria igual, basicamente, a soma sobre nx, ny e nz, de 1 até n, de exponencial de menos beta vezes essa energia aqui. Então, teria menos beta, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2me ao quadrado, nx ao quadrado mais ny ao quadrado mais nz ao quadrado. Lembrando que isso aqui agora vai ser um produto que vai ter só nx, ny e nz. Essa função de partição vai se particionar. A gente vai ter, essencialmente, a seguinte série. Sumatória de n igual a 1 até infinito, exponencial de menos beta, π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2me ao quadrado, n ao quadrado elevado ao cubo. Então, isso daqui seria a solução com uma partícula. Agora, vamos ver como é que a gente passa dessa descrição de uma partícula para uma descrição de n partículas. É aqui que, na verdade, vai estar o passo semiclássico, digamos assim. Então, agora vamos lá, n partículas. A ideia aqui é, eu vou explorar uma ideia que é a ideia de orbital de uma partícula. Você percebe que eu, basicamente, cheguei em uma função de onda Ψ de x, y, z, que era, basicamente, seno de kx vezes x, seno de ky vezes y, seno de kz vezes z, que vai estar relacionado com os números de onda nx, ny e nz. Em termos daquela notação de Braz e Kz, eu poderia pensar nesse cara como sendo o estado nx, ny e nz. Essa aqui seria da partícula 1. Agora, se eu quisesse, por exemplo, descrever duas partículas, eu poderia pensar aqui uma parte bastante importante. eu estou ignorando a paridade. Eu poderia pensar que eu posso ter simplesmente nx1, ny1, nz1. Esse cara aqui seria o orbital da partícula 1. e aqui eu teria nx2, ny2, nz2. Como se esse cara estivesse agindo num espaço de Hilbert completamente diferente da partícula 2. Esse cara aqui seria, basicamente, o orbital da partícula 2. E esses dois caras podem existir dessa maneira. Ou seja, eu posso ter esse cara que está descrevendo a partícula 1, e esse cara está descrevendo a partícula 2. Isso aqui é uma função de onda bem definida, basicamente. Isso daqui seria exatamente o que você teria se, por exemplo, a partícula 1 e a partícula 2 fossem partículas diferentes. Por exemplo, se fosse um próton aqui e um elétron aqui. Se você tem uma coisa desse tipo, eu tenho duas partículas que realmente são diferentes, elas são fundamentalmente diferentes. Então, a sua descrição quântica correta tem essa cara. O que a gente vai ver mais pra frente é que se você tem duas partículas do mesmo tipo, você não vai ter uma descrição desse tipo. Você vai ter uma descrição que seria ou uma coisa do tipo, eu tenho o estado da partícula 1, o estado da partícula 2 mais o estado que eu estava colocando na partícula 2 e na partícula 1, que seria o caso dos bósons. Ou você vai ter isso daqui que vai ser o caso dos férmios. Isso daqui vai mudar completamente como é a contagem dos altos estados da minha Hamiltoniana, mas isso daqui não vem de Schrodinger. Se você faz a equação de Schrodinger, a equação de Schrodinger não está resolvendo. Ela não está enxergando essas coisas. É como se todas as partículas realmente fossem diferentes para a equação de Schrodinger. Mas você pode colocar isso daqui que isso aqui funciona, só que ela não te diz que isso aqui seja alguma coisa especial. A gente só vai realmente ver que esse tipo de coisa vai estar acontecendo de um jeito mais especial quando a gente for olhar a mecânica estatística do campo eletromagnético quando a gente for falar lá na frente da catástrofe de ultravioleta. Então, se você tem essa ideia de orbital, você percebe que você pode simplesmente pegar os estados das suas partículas n1, 2, 3, 4 e 5 até nzão e tratar como se fossem coisas independentes. Então, você vai ter basicamente uma Hamiltoniana que em termos dos números quânticos ela vai ter está vindo ao invés de ter essa cara ela vai ter a seguinte cara. Você vai ter aqui do lado de fora a cortada ao quadrado, π ao quadrado sobre 2mA ao quadrado e aqui dentro eu vou ter uma soma sobre todas as partículas e todas as direções do número quântico ao quadrado essa direção e esse número quântico vai ser basicamente 1, 2, 3, etc. ou seja, um número natural diferente de zero e eu vou tratar de maneira diferente ou seja, se eu tiver um cara que seja, por exemplo, do zero não, zero não pode se eu tiver um cara a partícula 1 está no estado fundamental seria isso daqui e eu tenho uma partícula 2 que está excitada na direção x que seria isso daqui isso daqui eu vou tratar como se fosse diferente da partícula 1 excitada na direção x e a partícula 2 do fundamental quando a gente vai ver bósons e fermions a gente vai ver que na verdade os únicos isso aqui não são dois autoestados diferentes na verdade você tem ou esse autoestado no caso de bósons ou estado com menos aqui no caso de fermions bom, no próximo vídeo agora eu vou realmente fazer a termodinâmica do gás ideal e a gente vai ver no final dele que o S ainda dá não extensivo e a razão é exatamente que a gente está fazendo uma contagem errada ou seja, aquela intuição de que eu estou essa de 25 bilhões está me dando uma contagem errada está correta e a maneira de você levar em conta a contagem correta exatamente você percebe que você tem que fazer isso daqui ou seja, você tem que usar esses estados daqui ao invés de usar esses daqui basicamente é aquela coisa que eu falei sobre multiplicidade umas aulas atrás você tem uma função de partição a função de partição é basicamente a soma de energia da multiplicidade dessa energia exponencial de menos beta energia ou seja, aqui você tem que olhar a degenerescência da sua de seu alto estado de energia então você tem que saber exatamente como que esse tipo de coisa funciona isso daqui vai estar basicamente afetando o que seria esse ômega aí o que seria essa degenerescência da energia nossa nós nós vamos vamos Obrigado.